Hackers conseguiram roubar mais de 2 bilhões de dólares em criptoativos em 2023. Mas o que esses dados nos revelam, na verdade, é bem surpreendente. O que aconteceu foi uma queda nos ganhos dos hackers que desde 2020 ganhavam bem mais por ano. Hoje vamos entender mais sobre esse mundo e saber o que esses dados realmente significam. Mas antes, eu gostaria muito que você se inscrevesse e deixasse o like no vídeo pra acompanhar tudo do mundo da programação e tecnologia também. Bom pessoal, de acordo com a empresa de segurança em criptomoedas, DFI, responsável pelo banco de dados, Hackd, os hackers conseguiram furtar cerca de 2 bilhões de dólares em criptomoedas em diversos ataques cibernéticos ao longo do ano. A DFI observa que embora esses valores estejam distribuídos em vários incidentes, os ataques revelam a persistência das vulnerabilidades e desafios dentro do ecossistema DFI. O relatório da empresa ressalta que no ano de 2023 foi um teste tanto de vulnerabilidades contínuas quanto para os avanços realizados para enfrentá-las, mesmo em meio a um mercado em baixa na primeira metade do ano. No incidente de dezembro, a empresa de inteligência em blockchain TRM Labs também estimou que cerca de 1,7 bilhão de dólares em criptomoedas foram roubados. Entre os principais ataques, destacam-se o hack contra Euler Finance, com quase 200 milhões de dólares, e outros grandes golpes também, é claro, contra a Multichain, que rendeu ataques 126 milhões, a BonkDAO, 120 milhões, a Poloniex, 114 milhões, e a Atomic Wallet, 100 milhões, entre centenas de outros ataques menores, é claro. Comparando com o ano anterior, em 2022, a empresa de monitoramento China License revelou que os hackers haviam roubado um recorde de aproximadamente 3,8 bilhões de dólares em criptomoedas. É importante mencionar que 1,7 bilhão desse total foi subtaído pelos hackers Lasaks Group, financiando assim um programa de armas nucleares sancionados pelo regime norte-coreano. No ano de 2021, o montante roubado foi de 3,3 bilhões de dólares, novamente conforme o relatório da China License. O que torna preocupante é a constatação de que há uma má interpretação de segurança por muitos projetos de criptoativos e o Web3. Isso, aliado ao expressivo valor financeiro que essas plataformas carregam, sugere que os hackers provavelmente continuarão mirando essa indústria em crescimento. Pois é, né pessoal, como podemos ver, muitas empresas acabam negligenciando sua segurança, o que é um incentivo para os hackers quando se trata desse montante todo de dinheiro acumulado. E em resumo, embora tenhamos visto uma queda na quantia roubada em relação aos anos anteriores, a segurança no universo de criptomoedas ainda é uma questão crítica. O cenário para 2024 permanece incerto, mas a vulnerabilidade de muitos projetos e o enorme valor envolvido indicam que os hackers continuarão a ser uma ameaça constante. Mas é como já sabemos, né pessoal, onde há tecnologia haverão pessoas tentando quebrá-la e atacá-la. Mas fiquem atentos para mais notícias. Obrigado por assistirem e até a próxima.